Olá, este vídeo é feito de propósito aqui de um canto porque estou num parque infantil e como sabem tem muitas crianças e estão ao longe, é sim complicado captar, mas dá para ver minimamente, penso eu, tem centenas de crianças e adultos neste local, num local também onde tem animais, que toda a gente anda sem máscara, toda a gente anda sem máscara, ouviram bem, enquanto por exemplo aqui na situação de caminhos de ferro, passa a estar sozinho e obrigam-no a ter máscara, entra num centro comercial de grande dimensão e anda lá meio dúzia de pessoas, é obrigado ter máscara, aqui no parque infantil não é obrigado ter máscara entre adultos e crianças, pergunto, pergunto, acham bem? É tudo uma palhaçada, só de burros, é não é verdade, só de burro, um abraço.